O walking muito estímulo, um foot ali, back side 3 slides, back side full slide, back side 180, 3 slides, mais um 180, mais um botão pra base, back side full foot, back side 180, mais um botão pra base, back side full foot, back side 180, back side 12 slides, opa, virou 180, back side 3 e meia voltando pra base, back e uma tentativa de um óleo, é isso aí, japa!